Oi gente tudo bem com vocês hoje eu vim trazer para vocês uma novidade sim um aplicativo que você pode comprar sem usar cartão de crédito você pode parcelar no boleto até 15 vezes e são várias lojas aí parceiras como a Shopee Bemol ranços Amazon gente vários aí vários 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 lojas aí tá bom que são parceira desse aplicativo então se você quer saber qual é esse aplicativo que tá bombando aí tá bom é no uso aí de várias pessoas vem comigo que eu vou mostrar para você eu não acredito Daniela não vai comprar o sofá só porque o limite do seu cartão não dá Ah você tá fora de órbita menina você tá viajando na maionese a pensando na morte da bezerra faz um Virtus.pay Virtus.pay parcela suas compras na internet em até 15 vezes no boleto sem cartão de crédito nas principais lojas online baixa o app e parcele agora mesmo Virtus.pay realiza com você tá bom gente agora vamos dar continuidade aí tá bom no vídeo para falar para vocês qual é esse aplicativo que você pode estar baixando aí no seu celular fazer o seu cadastro e ver como que você pode parcelar se você for aprovado tá bom você passa aí por uma análise uma análise aí super rápido tá bom nesse aplicativo então o nome do aplicativo gente é Virtus.pay tá bom boleto muito parcelado gente tá aqui esse é o aplicativo tá bom que você vai baixar aí é um aplicativo muito bom tem várias recomendações você pode ver olha só é um aplicativo confiável tá bom a única críticas em que eles falam aqui é que os juros é um pouquinho alto tá bom mas muita gente consegue comprar aí é qualquer coisa geladeira televisão celular e parcelar e até 15 vezes tá bom para tá pagando aí tá bom então aqui eu vou mostrar para vocês aqui algumas características desse aplicativo tá bom gente esse aplicativo o Virtus.pay a única coisa que ele cobra no início aí para você pagar é um valor da entrada tá bom valor da entrada mínima se não me engano é de 50 reais tá bom gente mas vou deixar o link aqui na na descrição do vídeo desse aplicativo e vou deixar também aí o meu cupom para você tá ganhando aí de 100 a 500 não é de 50 aqui a 100 reais de desconto tá bom com o meu código então se você vai comprar usa o meu código para você tá ganhando aí um desconto de até r$100 na sua compra tá bom gente então não deixa aí de pegar o meu cupom para você ganhar um super desconto na sua primeira comprar tá bom gente então agora eu vou entrar aqui com a minha conta tá bom que eu já tenho é muito fácil você vai fazer o seu cadastro no Virtus.pay após você fazer o cadastro tá bom ele vai pedir aí com seus dados né como sempre CPF nome e-mail aqui o endereço tá bom deixa eu botar aqui para vocês verem você vai clicar aqui criar a conta tá aqui você vai colocar aí o seu apelido tá bom vou colocar aqui para vocês terem uma noção aperta continuar e vocês vão colocar o e-mail de vocês eu vou colocar o meu e-mail aqui tá bom continua ó gente então é seu continuar porque eu já tenho cadastro então é vai dar erro aqui em meio já já existente no sistema então vou apertar entendi então a gente você segue aí esse passo a passo para você fazer seu cadastro é agora eu quero mostrar para vocês como é que é a parte interna desse aplicativo como é que vocês vão fazer a compra tá bom como é que funciona vou apertar aqui já sou o cliente vou colocar meus dados aqui já volto com vocês e pronto gente eu já entrei e agora eu vou mostrar para vocês aqui as lojas parceiras só aceitamos mais de 40 lojas online gente aqui em cima as lojas que eles aceitam as principais lojas tá bom como Magalu Americanas Casa de Bahia Amazon Extra Shopee que hoje em dia é o site de compras aí que é cem por cento utilizado pelas pessoas hoje em dia tá bom pelo aplicativo Carrefour Fast Shop Madeira Madeira Adidas gente AliExpress também é um site aí de compra internacional muito utilizada Arezzo e por aí vai gente Avon olha só gente Avon quem aqui nos Avon hoje em dia né gente sei a gente pelo amor do C&A gente Calvin Klein eita gente vai indo a aqui ó gente olha só muitas lojas muita loja bonita então essa aqui é a parte interna Olha só a gente é eu vou mostrar para vocês como é que funciona tá bom aqui o passo a passo para você tá comprando aí tá bom é no boleto parcelado você vai clicar aqui tá bom gente em passa ela compra aqui no meio pronto aí aí vai aparecer essa mensagem para você você já fez a compra que deseja parcelar e eu vou botar se eu vou botar não que é para você fazer uma compra direto é pelo Vitus Pay então você vai clicar aqui não ainda não comprei e aí você vai escolher a loja que você quer fazer a compra tá bom vamos ver aqui uma uma loja que seja é interessante para gente tá vendo alguma coisa eu vou colocar vamos ver eu vou colocar aqui deixa eu ser mais mais direto aqui gente eu vou colocar a Shopee que é o que a gente mais utiliza tá bom ainda não comprei eu vou colocar aqui aqui tá dando é o passo a passo para verificar como você vai fazer a sua compra tá bom essa loja ainda não possui reconhecimento no boleto à vista veja como parcelar e ao continuar você será esta loja pelo navegador do seu celular 2 finaliza sua compra escolha pagar com boleto bancário à vista e salve esse boleto então gente quando você comprar lá na loja você vai salvar esse boleto de preferência copia o código tá bom de barras do boleto 3 retorne aqui no aplicativo Vitus Pay para enviar o boleto e iniciar o pedido de parcelamento então a gente vamos apertar entendi vamos lá e tá carregando aí tá bom gente acho que a internet tá um pouquinho lenta pronto gente ele já vai direcionar você para o aplicativo da Shopee tá bom se você tiver o aplicativo vai direto para a Shopee eu vou escolher aqui algo só para dar um exemplo para vocês tá bom deixa eu ver aqui eu vou escolher esses Smart White D20 aqui tá bom gente eu vou apertar é comprar agora tá bom e vou escolher aqui e vou escolher três relógios preto 3 compre agora e pronto eu escolhi vou clicar aqui tá bom cupom da Shopee eu vou escolher frete grátis já está selecionado ok vai dar o desconto aí tá bom no frete ponto vai o frete saiu gratuito para mim e a compra dando setenta e quatro setenta eu vou clicar fazer pedido bom gente deixa eu voltar aqui que eu vou esquecer de mostrar para vocês a opção do boleto e para você fazer o passo a passo direitinho para vocês entenderem tá bom gente como é que funciona tá bom então eu vou clicar aqui em cima de novo dos relógios compra agora vocês precisam fazer direitinho para vocês conseguirem pegar o código do boleto tá bom gente então por isso que eu voltei para não ter erro aí tá bom gente então você vai clicar aqui de novo em cupom da Shopee aqui caso você queira comprar na Shopee clica aqui em cupom de frete grátis e pronto frete saiu gratuito agora aqui gente opção de pagamento logo abaixo do cupom tem aqui ó opção de pagamento aqui ó você vai clicar e já vai tá marcado aí boleto bancário confirmar e não pode você confirmar fazer pedido e aí que vai aparecer que eles cobram imposto aí tá bom EOF de 30 0,38 por cento tá bom e eu vou clicar confirmar e pronto gente apareceu aqui é o código de barra agora eu vou clicar aqui em copiar código código copiado gente agora eu vou pegar vou sair da Shopee vou voltar para a Virtus.pay voltei para a Virtus.pay e vou voltar para o início tá bom tá aqui aí agora vou aplicar no início pronto eu voltei no início é e agora eu vou clicar aqui em parcelar compra de novo nessa bolinha aqui cor de vinho cliquei e vai apertar sim já comprei aí pronto aqui gente ter uma compra feita em uma loja que você aceita a Virtus.pay com boleto bancário à vista sua compra deve ter mínimo de 150 e máximo de 10.000 bom gente então a minha conta não deu 150 né então só quando tem que dar no mínimo aí 150 tá bom gente então eu vou lá completar os 150 e já volto com você pronto gente voltei lá e fiz uma compra no valor de 240 reais e agora eu vou clicar aqui em estou pronto pronto o que você está parcelando nós vou tablet outros escolha outros aí eu vou botar aqui brinquedos tá que eu vou escolher brinquedo continua por que você está parcelando eu vou botar aqui tem um cartão mas pouco limite e agora você vai colocar aqui ó digitar o número do boleto digitar número do boleto pronto agora eu vou colocar aqui o número do boleto olá pronto agora eu vou clicar aqui em validar boleto pronto gente olha aqui o filho de dados da sua compra vai aparecer aqui ó loja Shopee valor 243 reais 87 centavos vencimento em 23 de 2022 e 2022 aí eu vou clicar aqui em continuar Oi gente então para mim não vai aparecer isso poxa não temos uma oferta para você no momento não desanime verifique todos os dados e tente com valor menor bom gente não tem um limite então disponível para mim também agora no momento tá bom gente então se você tiver você vai dar continuidade aí então eu vim aqui mostrar para você esse aplicativo gente eu conheço várias pessoas que foi aprovada eu não consegui e eu espero que você consiga tá bom gente então não deixa aí de acessar esse aplicativo é muito interessante também é muito legal né isso que ele oferece para você parcelar até 15 vezes tá bom gente então eu vou apertar aqui em voltar tá bom gente espera que você consiga aí tá bom é utilizar esse aplicativo e fazer suas compras não esquece de pegar o meu cupom que tá na descrição do vídeo tá bom para você ganhar desconto aí de cem reais até cem reais na sua primeira compra tá bom gente então é isso beijos e e até o próximo vídeo